Moleque tá aí, valeu, DJ Blebet E aqui chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bolo Pedi pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Pedi pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade O ZAC do Elfo Tank gosta de uma santanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade O ZAC do Elfo Tank gosta de uma santanagem Só sou o cartão, que vira a bunda e toma, caprão Só sou o cartão Só sou o cartão Que vira a bunda e toma, caprão Só sou o cartão E aqui chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, sem não me arrumar pro bar Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade O Zeque do Elfo Tank gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade O Zeque do Elfo Tank gosta de uma sacanagem Só sou o cartão E aqui chegue em Brás e dá choque no seu sistema Só sou o cartão Só sou o cartão E aqui chegue em Brás e dá choque no seu sistema Vem, dê leve! Vem, dê leve de pôra Vamo respeitar